Para fazer o rádio operar no modo de senha ou código, se aperta o botão UP, que é a setinha indicando o lado direito, e aperta a tecla POWER. Agora ele está operando com o modo senha. Desliguei e liguei a bateria, ele pediu o código de acesso. Nesse caso aqui, o código de acesso, você aperta a tecla 1, aperta novamente a tecla 1 para trocar o algoritmo, 7258. Confirma no 1, ele começou a funcionar. Para desabilitar o funcionamento por código, agora ele está operando por código. Toda vez que eu desligo a bateria, ele pede código. Agora, se eu desligar o rádio, apertar o botão UP, setinha para a direita, ligar ele, ele pediu o código. Agora, ele não está mais operando pelo código de segurança. Eu posso desligar a bateria do aparelho, ligar novamente e ele não pediu o código de segurança. Tem muitas pessoas que procuram vídeos falando sobre códigos de aparelho, porque não tem o código do aparelho. Acha um vídeo em alguém digitando um código e pensa assim, eu vou digitar esse código no meu rádio para ver se funciona. A probabilidade é muito pequena do código que eu estou usando aqui ser o mesmo do aparelho da pessoa. O que vai acontecer? Ela vai desperdiçar uma chance de colocar o código correto. O correto seria achar a memória EEPROM onde fica guardado o código do aparelho. Levar em uma gravadora, ler o arquivo, com o arquivo em mãos, procurar no que está gravado dentro, o local onde está a senha e assim ter certeza do que vai digitar. Ou pode até achar alguém que venda a memória EEPROM regravada na internet e trocar ela, por outro já com número de código que a pessoa sabe que é exatamente o que vai digitar aqui. Senão ele vai dar a quantidade de chances limitadas ali para digitar, depois vai bloqueando por algum tempo até parar totalmente o bloqueio. Eu já iniciei os reparos aqui, nesse rádio Focus Line, modelo DC349. Eu iria fazer um vídeo da desmontagem, mas quando vi já estava tudo desmontado, tinha esquecido de fazer o vídeo. E para quem tem interesse em consertar o aparelho, um vídeo da desmontagem sempre ajuda. Já que esse aparelho se divide em muitas partes depois do desmontado. É preciso retirar a mecânica primeiro, a proteção do conector traseiro, conector de antena, suporte do circuito integrado de saída de áudio que fica na lateral onde vai a pasta térmica, diversos parafusos de fixação na placa, na lateral. Até o LED que fica na frente, um LED de alerta para quando o rádio está sem a frente destacável, ele fica piscando o LED de alerta para indicar para algum assaltante que o aparelho é codificado, que o aparelho tem proteção. Essa era a teoria da época. Então tem aqui a parte dianteira com os flat cables que levam a energia para o display acender. Por que foi desmontado? Porque precisa de reparos, não estava ligando. Eu a princípio pensei que tinha um problema na fonte que ligava a parte de áudio, tinha som na saída ou pelo menos ruído do circuito de áudio ligando. Não acendia nenhuma lâmpada da frente, uma situação bem estranha, bem esquisita, mesmo ligando a chave com a frente destacada no lugar, esse outro interruptor também é acionado. Mas, ao analisar, primeiro uma análise visual, antes de começar a medir componentes, circuito integral de regulador de tensão, depois partir para capacitores para ver se tem algum vazio, sem capacidade, estourado. A análise visual é muito importante, principalmente porque às vezes o rádio é ligado a polaridade invertida e estoura a placa de circuito impresso. E como esse aparelho, a placa é fixa no fundo, não dá para analisar as ligações na outra face da placa de circuito impresso. Só deve olhar a parte de cima, a parte de baixo não. É necessário desmontar de lá. Existem aparelhos que saem a tampa de baixo e a tampa de cima, fica mais fácil essa visualização. E assim, depois de desmontado, procurando por rupturas, soldas frias, por exemplo, esse circuito integrado de áudio aqui que vai na lateral, por ele ser fixo, mecanicamente, na carcaça do aparelho, ele provoca solda fria nos pinos do circuito integrado. Na solda dos pinos do circuito integrado, ele cria uma espécie de buraco no meio da solda, causando o efeito solda fria. É uma ruptura na solda. E dá mau contato no áudio. Mas eu acreditava já que não era esse problema, porque ele nem ligava, mas tem assim um pouco de ruptura. Alguns canais provavelmente tinham mau contato. O som falhava em algum alto-falante do carro, dianteiro, traseiro. Uns quatro alto-falantes, provavelmente, deveria ter falha. Ou nos quatro, né? Eu não sei porque eu não peguei o rádio funcionando. Mas voltando à busca de falhas ou possível ruptura em algum segmento da placa aqui, eu achei vários. Não sei se vai aparecer na visualização do smartphone, mas esses pinos aqui que levam a energia da bateria, saídas de antena elétrica, entrada de iluminação do painel, saídas do som. Todos esses pinos que estão aqui, que vão com plug. O conector padrão, 16 vias. No caso aqui, 32 vias que temos de cima também. O conector ISO. Essa placa aqui, a outra placa e aonde eles são soldados na placa. Talvez por estar fixo no carro e alguma parte do carro, como os condutores do ar-condicionado, chicote da parte elétrica do carro que passa nessa parte traseira aqui, forçando os conectores para trás, provocou quebra da placa de circuito impresso em diversos pontos aqui. Não mexi aqui o conector, a gente vê que eles estão se mexendo. Olha ali, ó. E aqui eu já comecei a lixar a pintura de verniz que tem em cima do cobre da placa, para ver os pontos de ruptura e ressoldar toda essa parte aqui, todos esses contatos. Porque alguns são bem visíveis, outros podem estar quebrados e não ser tão visíveis. Estou notando que no telefone está bem difícil mostrar isso. Estou mexendo. Aqui nesse aqui já dá para ver bem que está quebrado e não está fazendo contato com a placa. Bem, depois do serviço pronto eu vou mostrar como é que ficou. Mas vamos partir para essa primeira tentativa e depois, se o equipamento ligar, se este rádio AMFM toca-fitas voltar à vida, ainda teremos que saber se ele está bloqueado para a senha ou não. Já que tenho a memória EEPROM aqui, com a etiqueta de fábrica em cima, com esse número. Geralmente esse número dá para ser usado no software que existe a fim de decodificar a senha. Caso não seja possível usar um software desse que descobre a senha, aí eu tenho que tirar a memória EEPROM daqui, colocar na gravadora, fazer a leitura e ver se eu acho o possível código de acesso. Refeitas as soldas na placa de circuito impresso, não ficou bonito e deu muito trabalho. Não foi só o estanho que foi nas soldas, todas elas, se perceberam, tem um fio de cobre que emenda o pino que vai na placa até os filetes de cobre da placa de circuito impresso. Eu não mostrei o processo todo de fazer essa emenda de todos esses pontos quebrados, porque demora muito. É difícil de fazer e filmar, não fica benito, mas posso dizer com certeza que se eu não usasse esse fluxo de solda aqui, que auxilia muito no fluxo no clean, teoricamente é para não deixar de vestígio na placa, mas eu limpo depois com o álcool isopropílico. Existia também mais dois pontos aqui da placa que estavam quebrados. Na verdade tem uma trinca aqui na placa, foi um impacto muito grande recebido aqui. Acho que não foi um impacto constante, não foi um atrito constante com determinada força que veio a fazer as rachaduras. Acho que foi uma pancada mesmo, talvez um acidente. Ainda não testei, vamos ver se funciona e se o serviço valeu a pena. Para depois passar para a parte de instalação da placa bluetooth. Ah, também nem limpei o fluxo ainda. Aqui foi feita a ressolda dos pontos do circuito integrado. Os pinos do circuito integrado estavam com a famosa solda fria. Na verdade é uma fissura na solda, por impacto ou atrito constante. Retornando aqui a manutenção do Voxline TC349. Foi realizada agora a troca das lâmpadas. Todas as três estavam queimadas e troquei as quatro para combinar em brilho e tamanho. Colocado o conduite nas perninhas da lâmpada. Depois do conduite colocado. E as lâmpadas de reposição. Lâmpadas semelhantes à original, com filamento. Eu prefiro fazer assim do que com LED. Apesar do LED consumir menos energia, o brilho dele é mais direcional e a cor é diferente. Normal que o filamento tem menos durabilidade. Mais sujeitas a queimar, porque o filamento balança. E esquentam mais também. Mas são um tipo original. A aparência do rádio vai ficar semelhante ao multiproximo original. Foi feita também a substituição das correias do aparelho. Essa correia maior e a correia menor que está ali embaixo. Essa peça é levantada. Tirado os três parafusos aqui. Levantada para encaixar essa correia menor. E a maior não precisa fazer nada além de tirar a tampa. De proteção com quatro parafusos. E por último aqui. Antes de realizar a montagem do aparelho. Ainda vai ter a colocação da placa bluetooth. Mas a memória EEPON. Que é essa aqui. 24604. Eu coloquei um soquete. Tirei ela da placa. Coloquei ela no leitor. Poderia ter sido a UPA também. Usei esse outro leitor. CH341A. Um dos mais baratos que existe no mercado. E com o resultado da leitura. Esse aqui é o software da UPA. Quando ele foi lido com a UPA. Ele deu essa leitura. Vou também usar o Neo Programmer. Mas quem quiser também pode usar o Pony Prog. O serial está nessa última linha. No final da última linha. Nessa posição. Também pode usar. Esse code calculator. Ali está. O código. Você tem que abrir. O arquivo dump. .bin. O arquivo com a leitura da memória EEPON. Depois de abrir. Ele já acha a senha. E pode conferir. Que nessa última linha. Usando. Essa leitura aqui. Vai estar ali. 7258. 7258. 7258. Por que que eu estou fazendo a leitura. Esse aparelho não está bloqueado para a senha. Porque se por acaso for apertar os dois botões ali. E ele inicializar pelo modo código. É necessário ter a senha para. Tirar do. De operação. Por modo de código. Digitar o código. Cada vez que falta a bateria. Prosseguindo então. Nessa parte da manutenção. Já estou fazendo. A adaptação. Para o funcionamento. Da placa bluetooth. Primeira parte. Fazer o chaveamento de áudio. Uma hora o áudio. Se desloca. Para o receptor e tape. Outra hora. Se desloca para a placa bluetooth. Isso vai ser pelo acionamento. Dessa chave. Que tem aqui no canto. Atrás da frente destacável. Essa chave. Esse interruptor. Então quando a frente destacável. For sacada. Ou tiver desencaixada. Nesse ponto. Esse interruptor desliga. Passa para o lado de fora. Não fica pressionado. Aí ele desliga. Esse relé. A bobina do relé. Que joga dois contatos. Para a placa bluetooth. Quando a frente está conectada. A chave vai para outra posição. Que desliga a alimentação da bobina do relé. Jogando dois canais. Para amplificação. Do rádio e tape. Aqui tem. Dois polos. De alimentação. Da bobina. Quer dizer. Desse lado aqui. O fio verde aqui. Alimentação da bobina. Feita pela chave. Aqui. O primeiro ponto aqui. Dos dois contatos do relé. É o amplificador de áudio. Nesse ponto aqui. É o rádio. E o lado de fora. Que é o fio branco aqui. Vai ser. A placa bluetooth. Vamos virar para ver o outro lado da placa. Aqui do outro lado da placa. Nesse circuito integrado. Pino dois de um lado. Pino dois do outro. É a entrada de áudio. Do amplificador. Na placa do rádio. Esse circuito integrado. É responsável pelo balanço e o fader. O áudio entra nele. E é chaveado. Um lado para o outro. Para a esquerda. Para a direita. Para a frente e para trás. E depois o amplificador de áudio. Eu aproveitei. Para interromper a entrada desse circuito integrado. Nesses dois condensadores estão aqui. O fio que vem da chave. Entra nesses condensadores. Ou capacitores. O fio entra nesses dois capacitores aqui. Passa para a entrada de áudio de um canal. Ou a entrada de áudio de outro canal. Depois. Esse circuito integrado aqui. É o que sai. O AM. E o FM. E o tape. Tem dois pontos aqui. Estão ligados também no relé. A imagem não é muito boa. Para não confiar só na solda. Esta fita está segurando os fios na placa. E aqui é o ponto positivo. E a chave da frente destacável. Que chave é negativo. Acionando o relé. É uma adaptação. Bem analógica. Podemos dizer assim. Não tem um circuito complexo. De acionamento. Chave e relé. É uma coisa. Bem antiga. O rádio também é bem antigo. Então. Está valendo. Começar a outra parte. A placa bluetooth. De fixação. De funcionamento. Para depois montar. A instalação da placa. Está praticamente pronta. Agora o aparelho. Quando ele está sem a mecânica. Tem um chaveamento aqui. Que faz ligar rádio e tape. Quando tira o plug da mecânica. Ele fica só em tape. A placa já está fixa. Na placa principal do aparelho. Com fita 3M. Dupla face. A conexão relé. A saída de som. Aqui tem 5V desse regulador. Que passa por um conversor DC-DC. Para isolar a fonte do rádio. Da fonte da placa. E assim não pegar ruídos. Por causa daquele looping de terra. Entre outros. Então. Essa fiação aqui. Faz parte da instalação. O chaveamento. A alimentação da bobina. E a chave que tem aqui. A chave que tem aqui. Atrás da frente destacável. Quando saca a frente. Originalmente. Ela desligava o aparelho. Apagava as luzes do aparelho. Agora não faz mais isso. Quando você sacar a frente aqui. E automaticamente. A chave joga. Aterramento. A bobina do relé. E para a alimentação. Da placa. Vou sacar a frente. O led de indicação. De funcionamento da placa. Já está funcionando. E o relé bateu. Desligando a parte de rádio. E ligando a parte de bluetooth. Para o amplificador. Quando eu colocar a frente novamente. Ele volta a ser um rádio. Normal. Desligou a placa. Desconecta o smartphone. Então eu só fiz essa demonstração aqui. Para mostrar onde é que está a placa. Porque agora. Eu vou botar a mecânica do tape. De volta no local. E fazer os testes. Nessa placa. Tem um transmissor. Receptor bluetooth. Provavelmente. Trabalha com rádio frequência. Mas em uma frequência bem mais alta. Mas aí. Dos modelos. Eu não sofri interferência. Nas robinas do rádio. Por causa da placa. Está sempre próxima. O certo seria. A placa está blindada. Numa caixa de metal. Que nem essa. Mas daí também. A antena de bluetooth. Não ia receber os sinais direito. Tem errados. Que tem. Condições de botar a placa. Bem próxima da frente. Que melhora mais ainda. A recepção e transmissão do bluetooth. E elimina um pouco. A possibilidade de. Campos magnéticos. Ter aferências. Da placa no circuito. Do circuito na placa. Vamos fazer as experiências. Vamos fazer as experiências. Ver se fica de acordo. Concluído. Conserto. Manutenção. Instalação da placa bluetooth. Neste aparelho. Folksline DC 349. Iniciando aqui. Teste final. de funcionamento. Controle de graves. Controle de agudos. Um lado grave. Um lado grave. Outro lado agudo. Balanço. Um lado grave. Um lado grave. Um lado grave. Um lado grave. E o scan. Vai fazer a busca automática de memória. Ficando. 15 segundos mais ou menos em cada emissora. E continuando. Percorrendo. As frequências em busca de emissoras memorizadas. Aqui temos a banda. FM 2. FM3, AM, aqui tem sintonia para trás, retrocede a sintonia, adianta a frequência, busca para a frente. Loudness, reforçador de graves, médios e agudos, e alto estéreo e local. Um toque prolongado, ele só vai pegar emissoras locais. Vai diminuir a sensibilidade na busca de emissoras. Mais 3 segundos, ele sai do local e com a busca para qualquer emissora de qualquer potência. E um toque rápido no botão auto-story. Ele vai procurar as emissoras, colocar em ordem na memória da mais forte e até a mais fraca que ele achar. A 1, ele botou a 102.1, 79.1, 81.7, 84.9. Quando aumenta e abaixa o volume, ele não indica no display o nível de volume, característico desses modelos de rádio, FAMAR Philips. A fita. Aqui ele adianta a música, que retrocede e apertando os dois juntos, ele vai tocar o outro lado da fita. E a setinha muda aqui. Essas são as funções normais do rádio quando original. Foi introduzida a placa bluetooth e agora ele tem a função bluetooth. E ela é acionada quando se solta a frente destacável dele dos botões da memória, que seria um processo que a fábrica colocava, indicando num led no meio. Que ele está numa função de proteção. Ficaria um led aqui no meio e ele desligaria o som. Agora eu utilizei a chave para mudar a função em vez de desligar o rádio. Agora ele aciona o bluetooth quando a frente é sacada. Colocou a frente de novo, ele já liga automaticamente o rádio e desliga a placa bluetooth. Conectado para o áudio e desconectado para o áudio. A voz sintetizada indica a função do aparelho, conectado ou desconectado. E agora é só reproduzir um áudio no YouTube ou no aplicativo. Conectado para o áudio e desconectado para o áudio e desconectado para o áudio e desconectado. Conectado para o áudio e desconectado para o áudio e desconectado. Conectado para o áudio e desconectado para o áudio e desconectado. Conectado para o áudio e desconectado para o áudio e desconectado. Conectado para o áudio. Música 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 Música